Aê Lilia, aê, Deus do céu, hein? Aê Lilia, aê Lilia, aê Lilia. Tá aqui, ó, não tem essa não. Let Me Be Original Version Underground Good Vol. 4. Olha lá, quem que tá lá, olha lá. Aê, vira lá. Estamos tirando foto aqui. Estão tirando foto pra colocar no grupo do WhatsApp que a gente tem, onde o Homem Parafuso é o maior sucesso de todos. Homem Parafuso, quem mais? O comprador do canal? Eu quero mandar um abraço também pro dono do canal DJ, dono do Informations Society, dono do Ido, dono do Del Flash. Dono das MK, do Júlio. Dono da, é, dono da Central, né, também. É, Bispo, Ricardo Bispo, ele tá aqui? Alô, Ricardo Bispo. Tá aí, não. Não tá aqui, tá quietinho, tá? Tá sim. Tá no chat? Parou de colocar fotinho. Eu tava vendo que eles estavam falando que parou de... Põe fotinho aí, pô, não tem problema não. Pararam com as fotinhos aqui? Pararam com as fotinhos. Aê. É, pararam com as fotinhos. Não, põe aqueles videozinhos, eu gosto. Gosta do video, né? Videozinho, aqueles... Como é que chama aquela desgraça? Esqueci o nome, é... Como é que chama aquilo? Os animators, ó lá, os animadores. Anime, não, GIF, GIF. Os GIF. GIFs. GIFs. É, põe o GIF aí, põe aí, ô, Tobi. Aê. Põe os GIFs. Ó, tá a volta aí, também, no chat. Todo mundo, a galera no chat aqui, aproveita, ouvem músicas e também... Isso. E também participam aqui brincando no chat. Boa, vai, Lê. Vamos tocar música agora, você? Vai, não. Vamos comercial primeiro? Não, eu vou pra lá, você fica pra cá, vem pra cá. É mesmo, vai ser desse jeito? Ah, eu vou ficar agora aqui do outro lado, enquanto você se prepara. Deixa eu pegar a minha case aqui, ó. Eu vou falar daqui, pega seu case. Vou pegar aqui o negócio, tá? Pega, pega. Não sei colocar comercial, vai direto. Estamos aqui. Passa pra cá, Léo do baile. Vou passar, vou passar. O Léo Baile. Ó que zona, ó. Que o bispo colocou, tá querendo comprar, que é o Léo do baile. Tá querendo comprar, mas não tá à venda, a gente não vai... Caralho, puta cabeça. A boca aí, ó. Que isso, Léo do baile? Ô, Léo do baile, o que tá acontecendo aí, meu? Vai te catar, tira essa caixa daqui, meu. Opa, vou sentar aqui agora na direção aqui. Porra, essa vai fazer galo. E eu tô aqui, ó. Então, aí, eu fico aqui, ó. Agora eu fico aqui onde cortam as imagens, tá vendo, ó. Aí eu venho aqui, ó. Eu dou uma mexidinha aqui. Vou ali, ó. Olha o que eu faço na imagem, você que tá assistindo em casa aqui, ó. Aí eu vou lá e faço isso. Aí mudou. Aí eu venho pra cá, volto pro Léo Baile. E fica aqui brincando. Ou então eu coloco os dois assim, ó. Vixe, Maria, quase derrubei a cerveja aqui. Bom, é assim. Bom, enquanto o Léo se prepara, tá vendo esse monte de discos aí atrás do Léo Baile? Você pode comprar esses discos sabadão na promoção que vai ter lá na ABC Discos, lá em Santo André. O grande Maurício vai tá por lá, vai fazer uma promoção. Qualquer disco importado, 35 reais. Tem um lote lá da Paradise, a casa noturna lá de Pirituba. Tem um lote da Sunshine, tem um lote da Emerald Hill. Tem um lote da Curto Circuito. Tem disco importado pra caramba. Você que gosta de disco importado, corre lá. Sabadão, das oito em diante, durante a semana aí, a semana do Natal, tudo por 35 reais, tá bom? Bora. O Carlinhos tá me chamando de fanfarrão aqui, ó, Léo Baile. O que que é isso? Fanfarrão, Lilinha. Você é fanfarrão mesmo. Ah, louco. Fanfarrão, o que, rapaz? Esse coletinho aí tá a fogo, viu? Ah, vocês gostaram do meu coletinho? Coletinho da hora, vem aqui, ó. Tem recado aqui, hein, no WhatsApp, ó. Ai, ai. A Alexandra, ela vinha buscar o ingresso e não veio. Vocês gostaram do meu coletinho? Não, mas tem mais recado aqui, peraí. Tem mais recado? Tem mais. Eu vi aqui, eu vou ver aí, eu não sei mexer no iPhone. Aí você abre aí. Vamos ver os recados que estão aqui no 973196040. Liga e participe, tá? Aumenta aí, Léo Baileiro, o canal. Tá aqui, ó. Vamos ver quem tá aqui, ó. Boa noite, Léo. Boa noite, Wilinha. Olha. Adorei o set. Boa noite, galera. Boa noite. Adoro esses caras. Sou super fã de vocês e danço muito quando eles estão tocando. Adoro, adoro, adoro. Eu também adoro. Aê, Pérola. Tudo de bom pra vocês e parabéns. Canal DJ e o programa tá demais. Beijo. Obrigado, Pérola. Valeu, Pérola. Aê, obrigado. Passa com a Pérola. Você viu? Participe. Liga e participe. Tá todo mundo assistindo lá. Deixa eu ver aqui. Vou agradecer também. Ao Luciano. O Luciano mandou aqui um cabo. O Luciano mandou um cabo pra gente aí, ó. Um cabo P2P2. Olha que bacana. Vou fazer aqui a propaganda aqui, ó. Trouxe lá da loja dele. A loja fica ali na Avenida São Miguel. Ô, Luciano, passa o endereço pra gente que a gente vai colocar no ar. Fazer um jabá. Esse cabo aqui é muito legal. Você que tem um telefone celular e quer ouvir, às vezes, no carro, quer fazer uma bagunça. Esse é o cabo, ó. Mandou aqui pra gente. Bem legal. Daqui a pouco eu passo o endereço de onde você pode conseguir esses cabos bacanas aqui com o Luciano. Isso. E agradecendo aqui agora a Pérola aqui. Meu, obrigado, Pérola. Valeu mesmo. Você sabe que esse meu, pra quem não é de São Paulo, é bem de paulistano, né? Porra, meu. Brincadeira, meu. Porra, 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 velhinho. Porra, porra. Porra. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais recado aqui, ó. Obrigado, gente. Quem tá aqui falando também... Obrigado, obrigado. Gente, bom descanso. Ok, Alexandra. Seu ingresso você vai poder pegar lá na loja do Poderoso Timão da... Depois eu falo com ela aqui e passo aqui onde ela pode pegar. E aqui, também participando, vai dormir o Ininha Pescador. O dono aqui da... O dono do Information Society. Ele comprou o Information Society. É, lembrando que sábado agora já é o Information. Já é o Information Society. Última festa do ano, é o Information Society. É. Você sabia que o Ricardo Bispo comprou o Information, né? Comprou. Comprou. Tô sabendo também. Essa bagaça toda. Comprou. Comprou o Teletubbies. Teletubbies é barato. E o Teletubbies é um cara que ele tá participando agora do Cidade Alerta. Eu mostro pra vocês aqui, ó. Não. Não, não. Vou mostrar porque eu sou cara de pau. Não, não faz isso. Cadê? Onde é que tá o Cidade Alerta dele? Tá aqui. Não, não. Pessoal, olha isso aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Porque... Pega aquele ali, Léo Baile, que tá aí do lado do fone de ouvido aqui, ó. Olha só o celular do Lirinha. Tem um treco aqui. Tem uma lente gigantesca na ponta aqui. Pra gente... Olha isso aqui, ó. Teve a festa aqui do canal DJ. E a gente... Léo Baile, abaixa que eu vou mostrar pra galera tudo isso aqui. Pera aí, velho. Pode abaixar. Um cara que faz o programa... Tá bom assim? Não, não. Pode levantar agora. Tá bom. Tem um rapaz aqui que faz... Vamos pra esse lado aqui, ó. Tem um rapaz que faz o programa Dance Now aqui chamado Teletubbies. Presta atenção no que aconteceu. Boa tarde, meu amigo. Pescival. Tá tudo legal? Lancei um canal agora, Pescival. Junto com R7. Isso é uma praga. Não, não tá aqui, Léo Baile. Isso é uma praga. Puta cara praguenta. Vamos colocar aqui, ó. Eu vou mostrar. É pra mostrar ou não? A galera quer ver ou não? Querem ver, eu ponho. Cadê? Cadê o chat aqui? Lá vem. Bom, eu vou na galera... Eu vou na opinião da galera. Esse rapaz aqui, ó. É o rapaz que trabalha aqui aos sábados no programa chamado Dance Now. Tá aqui, ó. Com essa boca linda aqui, ó. É pra colocar o vídeo ou não? A Fabiana falou que é mancada. O Bispo, que é o dono da rádio, tá mandando colocar. Ele já mandou aqui no meu celular. Ele manda aqui. Eu não posso fazer nada porque o cara manda. Mandou, mandou. Mandou colocar, não mandou? Então vamos colocar aqui. A Fabi é uma importante, viu? A opinião dela é importante. O que ela tá falando, Léo Baile? Eu coloco é mancada. Mancada? Não, pô. Carlinhos MK, não. Também, não. Então não vamos pôr, não. Só tá. O não tá ganhando? Não coloca o vídeo? Não tá ganhando. Tem certeza? Mas eu tô com a vontade de colocar. E o Bispo que pediu pra colocar. O que eu faço com ele? A Val tá mandando, pô. A Val tá aí. Aí, vamos lá. Vamos colocar rapidinho? Ah, não. Canal Alerta. Eu tô aqui o seguinte. Recebi um vídeo de uma galera que tem um grupinho no WhatsApp. Aí lá no WhatsApp tem um rapaz chamado Zé Parafuso. Que o dono do grupo, o Ricardo Bispo, comprou. O rapaz tem uma barriga. E aí foi numa festa de confraternização com aquela barriga dele. Não pode. Tira, tira, tira. Não pode. Na última, com a barriga ele entupiu uma privada. Aí olha só o tamanho da barriga dele. Olha aqui, vamos ver as imagens. Olha isso aí. Numa festa de... Tá bom, tá bom. Vai. Chega, vai. Chega. Toca a música e vamos parar com essa bagunça aqui. Léo Baird, tá pronto aí? Chega por hoje. Mandaram colocar a música. Que mais aqui? Isso. Quem manda no programa são as pessoas e não sou eu. E nem o Ricardo Bispo tá mandando mais isso aqui. Pronto. Corta, Percival. Pronto. Põe música, né? Vamos colocar a musiquinha. O Léo Baird tá aqui. Tá preparado aí, Léo Baird? Tá, acho que eu tô, né? Quer mandar um beijo pra alguém? Mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você, Fabiana, que tá aí conectada com a gente no chat. Aê! O Eugênio pediu o número, Eugênio, liga pra nós aqui, pediu o número 973196040. 973196040. Ligue e participe. Ligue e participe aqui do canal DJ Programa Revival, porque vai começar a bagaça, vai começar agora mais um...